Olá, eu sou a professora Graça, vou lecionar a disciplina de Língua Portuguesa para os alunos do Colégio Emaús. Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? E aí, vocês fizeram a atividade que eu deixei aqui? Está aqui agora a imagem, né? Para a gente fazer a reescrita das frases usando a vírgula. Vamos ver como é que ficou o quarto ano? Fui ao mercado comprar frutas, levei banana, maçã, abacaxi e morango. Tenho muitos brinquedos. Tenho o seu ergador, ursinho, cavalinho e dominó. Avistei muitos animais. Avistei tartaruga, pato, pássaro e cavalo. Lavei muita roupa. Lavei bermuda, vírgula, blusa, vírgula, saia e vestido. E aí, quarto ano, vocês conseguiram fazer direitinho? Eu acredito que não estava difícil, não. Não é verdade? Bastava olhar as imagens e reescrever as frases fazendo uso da vírgula. Essa turma do quarto ano é muito esperta, deve ter feito tudo certinho. Agora, quarto ano, eu quero conversar uma coisa com vocês. Às vezes, a gente vê alguns erros de digitação, alguns erros em alguns livros, revistas, enciclopédias, em jornais, em sites, não é verdade? Isso pode ocorrer, sim, porque nós somos passíveis de erro. E aqui no livro de vocês, nessa página, onde que está escrito assim? Leia em voz alta as palavras do quadro e descubra qual delas tem o mesmo. Aqui estava escrito dígrafo. Quem estava lá fazendo a edição do livro, não se lembrou de fazer a correção. Mas cabe a nós, como leitores, lembram quando eu falei da importância da leitura? Como leitores críticos, construtivos, observar esse erro e corrigir. Então, como os alunos do quarto ano são muito espertos, eu peço a vocês que passem um lápis por cima, quem tiver corretivo pode passar, escrevam aí, encontro consonantal. Porque essas palavras aqui, elas não possuem dígrafos, elas possuem encontros consonantais. Combinado? Posso contar com vocês, quarto ano? Então, tá bom. Frango, tem o mesmo encontro consonantal de frio, FR. Bloco, tem o mesmo encontro consonantal de bíblia, BL. Flor, tem o mesmo encontro consonantal de floresta, FL. Grilo, tem o mesmo encontro consonantal de greve, GR. Globo, tem o mesmo encontro consonantal de GL, aqui, em glicose. Frigideira, tem o mesmo encontro de frango, FR. Brócolis, Brasil, ambos com BR. Aqui, gente, tá falando também do caso do uso da vírgula, né? Que a Associação Brasileira de Imprensa, ABI, comemorou 100 anos e tá lutando pra que ninguém mude nenhuma vírgula de lugar. Quer dizer, na verdade, não é a vírgula mesmo. Pra que ninguém mude nenhum de suas leis, nenhum de seu estatuto, nenhum de suas regras, né? Vamos ver aqui a imagem da vírgula pra ficar melhor. A vírgula pode ou não. Olha aqui. Não, vírgula, espere. Quer dizer que a pessoa quer ir com ela. Ou então ela falou, não, espere. Pode ir. A vírgula pode criar heróis. Isso só, ele resolve. Ou isso, só ele resolve. Ela pode forçar o que você não quer. Aceito, obrigado. Ou então, aceito, obrigado. Pode acusar a pessoa errada. Esse juiz é corrupto. Esse juiz é corrupto. A vírgula não, a vírgula pode mudar uma opinião. Não quero ler. Ou então, não, quero ler. Não, espere, eu quero ler. Vamos ver aqui alguns casos de vírgula também. Observe as cenas e leia os textos delas e escolha à direita a opção que completa corretamente cada texto. Depois escreva no balão da cena o texto escolhido por você. Eu vou embora e não volto nunca mais. Essa menininha aqui falou. Aqui provavelmente é um adulto ou a mãe, né? Falou assim com ela. Não! Vírgula, espere. Quer dizer, vamos conversar. Não vai embora, não. Essa outra aqui, olha. Espere que você compreenda por que não devemos ficar com o cachorro. Aí ela falou assim, não espere. Quer dizer, ela não ia compreender. E continuaram a conversa, olha. Não adianta fazer essa cara feia. Vai ter que aceitar. Não vamos ficar com esse cachorro. Olha o que ela falou. Mesmo com a cara fechada. Aceito, obrigada. Outro caso de vírgula. Infelizmente, só tenho 30 reais. Você aceita? Ela toda feliz. Olha, aceito. Obrigada. A vírgula serve também, gente, para separar itens de enumeração. Como nós vimos na atividade que eu deixei na videoaula anterior, que vocês fizeram a reescrita das frases, né? E aqui, olha. André, vírgula. Diana, vírgula. Márcia e Luiz foram viajar para Fortaleza. Separou cada nome com uma vírgula, uma enumeração. Agora, pontue os textos abaixo, usando a vírgula para separar os itens de uma enumeração. Vou comprar achocolatado, vírgula. Farinha, vírgula. Açúcar, vírgula. Ovos e leite para fazer um bolo. Vendemos perfume, vírgula. Desodorante, vírgula. Creme dental, vírgula. Sabonete. Era uma moça de 14 anos, vírgula. Alta, vírgula. Bonita, vírgula. Cabelos cacheados. Vamos ver mais? Hoje, nós terminamos a correção da nossa videoaula. Nós vamos dar a sequência com mais um conteúdo de ortografia. Nós vamos ver o uso do G e do J. Porque muita gente confunde quando eu uso J e quando eu uso G. Vamos começar a entender um pouco. O uso da consoante G e da consoante J gera muitas dúvidas e isso causa muitos erros de ortografia. Isso ocorre porque essas duas consoantes representam o mesmo fonema, o mesmo som. Quando formam sílaba com o vogal I e com a vogal E, o G e o G. Porque com a vogal A, o G forma G. Com a vogal O, o G forma G. E com a vogal U, o G forma G. O uso do G e do J é feito maioritariamente com base do étimo das palavras. Apesar disso, há algumas regras que nos ajudam a identificar a ortografia correta da palavra. Outro jeito de verificar a ortografia é ter esse dicionário que vocês têm. Esse dicionário tem que estar sempre em mãos. Porque pode aparecer uma palavra que vocês não conhecem. E para vocês observarem o significado delas, para tornar o texto com maior compreensão, vocês têm que consultar o dicionário. O dicionário tem que ser um amigo, um companheiro presente na hora de fazer as atividades. E enriquece também o vocabulário de vocês. Quando usar G nas palavras? Alguns casos. A consoante G é usada em substantivos terminados em palavras terminadas em ágio, égio, ígio, ógio, úgio. Em verbos terminados em ger e gir. Em palavras derivadas de palavras escritas com G. Por exemplo, gelo, geladeira, geleira. Exemplos com ágio, égio, ígio, ógio e úgio. Pedágio, sacrilégio, vestígio, relógio e refúgio. Exemplos com ger e gir. Proteger, fugir, fingir e tem outros, né? Agora, quando usar a consoante J. Em palavras, cuzo étimo latino, né? O significado latino se escreve com J. Em palavras derivadas de uma palavra escrita com J. Por exemplo, jardim, jardineiro. Em formas verbais, terminadas com jar ou gear no infinitivo. Em palavras de origem tupi, africana e árabe. Tupi é uma língua indígena, né? Exemplos com jar e gear. Viajar, arranjar, lisonjear. Exemplos de palavras de origem tupi, africana e árabe. Pajé, jequitibá e genipá. Teste seus conhecimentos de ortografia com estes exercícios. Vamos ver? Palavras com G ou com J. Jeito com J. Laje com J também. Beje com G. Sujeito com J. Longe com G. Exigir com G. E gesto com G também. Assinale a opção em que todas as palavras são escritas na forma correta. Aqui tem manjericão, jiboia, bege e tigela. Será que você sabe me informar qual palavra está errada aqui? Aqui tem manjericão, jiboia, bege e tigela. Também tem palavra errada aqui. Manjericão, jiboia, bege e tigela. Aqui também tem palavra errada. Agora, manjericão, jiboia, bege e tigela. Aqui todas estão com a grafia correta. Então, a alternativa é a letra C. É muito bom, gente, quando o aluno pega essas atividades que eu faço aqui com vocês e copia no caderno. Porque é um registro, né? De onde você pode estudar. Esse uso do G e do J é bem complexo. Lembrando que com o dicionário em mãos, tudo fica mais fácil. Hoje, nossa videoaula fica por aqui. Eu estou deixando para vocês as páginas do livro de português. 90, 91, 92, 93 e 94. Combinado? Então, gente, um grande abraço para você, porque eu estou com muita saudade. Deus abençoe cada um de vocês. E lembre-se, juntos, no caminho certo. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto